E aí, pessoal ligado aqui no canal Audiência Carioca no YouTube, eu sou Eduardo Moura e hoje vamos falar de novela. A gente já fez um vídeo aqui outro dia falando das mudanças que a Globo se planejou das novelas, não é mesmo? E vai ter uma nova reprise aí ainda esse ano. Trata-se de Verdades Secretas. Vamos falar sobre isso agora. Agora que você já se inscreveu, já ativou o sininho, vamos falar aí da volta de Verdades Secretas. Esse sucesso de Valcer Carrasco em 2015 está de volta à tela da Globo a partir de agosto. A trama foi confirmada durante o Se Joga do último sábado, apresentado pela Fernanda Gentil e pela Tati Machado, que foi que contou, inclusive, a data que vai voltar Verdades Secretas, vai voltar para o dia 9 de agosto. Uma estratégia muito clara da Globo, muito, mas muito clara. A primeira delas que é fazer um aquecimento para Verdades Secretas 2, que já vem sendo produzida e vai estrear primeiro na Globoplay. Vocês sabem, a Globo tem investido cada vez mais na plataforma streaming. Então, vai usar a TV aberta aí como um chamariz para que as pessoas vejam o Verdades 2 assinando a Globoplay. E o segundo, nítido, nítido também motivo que a Globo está fazendo para lançar Verdades Secretas 2, é já pensando em A Fazenda 13, que vai estrear em setembro. Vejam só como TV é igual a qualquer meio de comunicação. Quem sai na frente tende a se dar melhor. A Record já anunciou ao mercado publicitário que A Fazenda só vai ao ar em setembro. O que a Globo fez? Um mês antes, coloca Verdades Secretas, já coloca o público ali azeitando, se acostumando com a trama. Muita gente não viu, vai ter a chance de ver. Eu, por exemplo, não vi por completo, então vou assistir esse ano. Já para o público ficar embalado e a Globo manter aí a primeira posição no Ibope durante a exibição de A Fazenda. Vocês lembram no ano passado que a emissora tentou de tudo para conter o ímpeto de A Fazenda, que foi um verdadeiro sucesso na Record TV, dando mais de 15 pontos de audiência, e nada deu muito certo. O The Voice Brasil, por exemplo, foi um fracasso, além da proclamação rotativa que a Globo faz no horário nobre. Então tudo isso está sendo montado já previamente para que a emissora consiga uma resposta comercialmente falando, tanto no Ibope como também na plataforma de streaming. A estreia, como eu disse, 9 de agosto e vai ao ar segundas, terças, quintas e sextas. Não vai ter quarta-feira, porque quarta-feira é um dia dedicado à faixa do esporte, à faixa do futebol. Então a Globo já definiu que Verdades Secretas vai ter aí um hiato no meio da semana, tá certo? Já se inscreveu aqui no canal Audiência Carioca no YouTube? Ainda não? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, venha fazer parte aqui do Audiência Carioca. A sua participação é muito importante. Live, segundas e quintas, às sete da noite. E você participa na interatividade do chat e do superchat. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até a próxima! Tchau, tchau!